A Anvisa notificou na segunda-feira todos os postos fronteiriços para que seja exigido comprovante de vacinação contra a Covid para a entrada no Brasil. A medida vale especialmente para aeroportos do país e responde a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. No sábado, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tornou obrigatória a apresentação do certificado para acesso ao país. O objetivo é evitar a propagação da variante Omicron, que provocou um surto em países europeus e já chegou em países da América Latina, inclusive no Brasil. A determinação ainda precisa ser votada no plenário virtual do STF entre a quarta e quinta-feira, mas a Anvisa assinalou que já começou a executá-la na segunda em todos os aeroportos com chegadas de voos internacionais. A decisão, que foi uma recomendação da Anvisa, havia sido descartada pelo presidente Jair Bolsonaro, contrário à medida. O governo optou por instaurar a quarentena obrigatória de cinco dias aos viajantes não imunizados que chegarem ao Brasil. A medida também foi recomendada pela Anvisa e vai entrar em vigor a partir de 18 de dezembro. O Brasil registra até o momento pelo menos 11 casos da variante Omicron e espera a chegada de muitos turistas durante as festas de fim de ano.